Bem-vindo clube para pessoas apaixonadas por bons filmes. Centurio Cruzada Jogos Morazes A Sombra do Inimigo Guerreiro O desviou O desviou Confesceu de assassinato A mania ser violento A cifre A Cifre Lobe gone Escure os maus A pele A pele Da A pele A pele A pele A pele Obrigado e até breve!